Música 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 Fixation is such a bad thing. Read about it in a Emmanuel. Fixation Música You don't see it in their life. When they were making a decision to be married, they were together. Your opinion, unfortunately, was not a win. It wasn't concerned. They were concerned about it. So whether or not they are planning to have children right now, it's likely for a few. Se inscreva no canal e ative o sininho. So that every time she's crying, your sleep goes a little faster. But I believe that if you have seen someone break down because of the success, the best reason is to let it go. For financial aid, regardless of whether we are celebrities, we are human. We are human and we feel. It's a different feeling. Only if you have seen someone break down because of the success, it's because they have to take so much from you that they don't know how to react anymore. That it is not fair. The tables were turned up to you and the guns were now forwarded up to you. You're not like it. So let us be kinder. There's a big world out here. Today you are unkind and tomorrow someone is going to be unkind. However, I hope my friend today you walk away healed from the heart. Yeah. I hope you walk away healed. This has come. But when we are sick to the people, we are not going to ask you to come out. You give a little voice to this initiative. This is a person who is a man 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 who is a woman. e um dia é um dia é um dia 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 um dia um dia um dia e também ainda que isso não é cogunto porque há tantos tipos de violência que vem de muito, muito Há uma pessoa que são mais conservadoras e há pessoas que são mais válidas. Quem é uma pessoa que se expressa a gente, eles estão se chamando de voz, eles estão se chamando de voz. Eles estão chamando de voz, eles estão chamando de voz, eles estão chamando de voz de voz. Então antes de que eles se compressem a todos os seus carros, e você começa a olhar para a sua voz de forma que eles estão olhando. Em pessoas que são animados ao Público, elas podem levar a mental illness. Então, as mulheres têm isso a lot, porque nós não temos o poder de lutar para lutar. Então, às vezes, nós temos o poder de lutar, mas não há forma de violência maior do que a mental violência. Porque, olava, eu não sou uma energia enchevaita hipnosis. Isso used to be a formal treatment, mas eu não sei se eu, porque se eu hipnotize você, eu não posso atirar pessoas que você não é para atirar. Porque, naquela hora, eu tenho controle da sua mente. Então, a grande forma de violência, porque você não pode até lutar. Você não pode até lutar, mas é uma forma de violência. Então, há muitas formas de violência e ninguém se deser. Ninguém, por favor. Então, a grande forma de violência é uma coisa muito luta. Eu não posso esperar. Eu não posso esperar. Então, a gente fala que eu quero ver o dia que vem de sábado, então, por favor, se você quer ver que é muito divertido, é muito divertido, não é muito divertido, é muito divertido, é muito divertido, é muito divertido. Eu acho que é muito divertido, é muito divertido, é muito divertido. Então, há muita gente que vai acontecer, um pouco de detenimento, vai ser um dia tão bonito, muito bom. Eu acho que eu me deixo de ver a sua espécie livre, eu já quero dizer. A minha gente se abre e vira Porque eu percebo que ela não vai e vira e vira minha mãe. Eu não vou dizer ela, Mas eu estou muito feliz com você, meu amigo. Este foi o meu cenas de dia de um. Você precisa que quando você possa me dar uma nota. Não precisa de um. Ela é muito triste porque muitas partenidades são muito várias para ela ter uma cena de um. eu vejo ela como ela, e eu estou achando que está na cabeça, e eu estou achando que está no coração. Eu estou achando que ela está aqui, e ela está olhando para porque ela está no coração. Eu estou achando que está no coração, mas ela está olhando para mim. Então imagine que ela está na cabeça. Eu não posso esperar para ver a cabeça de isso. A cabeça de isso. Se ela está na cabeça. É uma película magnífica, eu já vi a escritura. Eu sabia que ela estava achando que ela estava achando isso. Você não tinha esse inglês no senhor. E aí Eu acho que nós colocamos todos nossos amigos no meio. Eu acho que nós colocamos todos nossos amigos no meio. Eu acho que nós colocamos todos nossos amigos no meio. Eu acho que nós colocamos todos nossos amigos no meio. Eu acho que nós colocamos todos nossos amigos no meio. Eu acho que nós colocamos todos nossos amigos no meio. Eu acho que nós colocamos todos nossos amigos no meio. Eu acho que nós colocamos todos nossos amigos no meio. Eu acho que nós colocamos todos nossos amigos no meio.